O que mais me interessa na sustentabilidade, digamos assim, é a conservação do meio ambiente. A destruição do meio ambiente não tem a ver com a necessidade alimentar do país, tem a ver com a especulação, não só daquilo que é vendido, plantado, mas da própria terra. Por exemplo, por que os ruralistas não querem aumentar um pouco a margem de floresta em volta dos rios ou nas encostas? Porque a terra deles fica mais lucrativa, tem uma especulação com a terra. Na verdade, não é nem que haja tanta necessidade, tem muita terra ociosa no Brasil. Essa informação veio, mas ela passa pouco, tem muita terra ociosa. Agora, a terra já é material de especulação, isso talvez pudesse sim ser proibido por lei numa sociedade mais progressista. Que a terra não pode ser especulada, pode ser vendida e tudo, mas não como matéria de especulação, como mercadoria. E também, quer dizer, você não pode querer conservar a mata ciliar, que se a terra do vizinho já não tem, vai ser vendida por um preço maior, etc. A outra questão é a miséria, é a expulsão das terras, é o gado morrendo, é a água dos rios contaminada, é o desbarrancamento. É tão óbvio que é isso que está se produzindo. Porque a curto prazo, alguns proprietários de terra querem especular, querem lucrar. É bárbaro, eu acho isso um pouco de barbárie. O que se deve fazer no Brasil hoje, claro que deve haver muitas coisas. O que eu enxergo num nível mais macro, porque está perto de mim, é engrossar a luta por reforma agrária. O indivíduo precisa se juntar a um movimento que já está organizado. Se eu chegar lá no congresso, na frente com uma bandeirinha, eu vou virar uma figura folclórica que vai aparecer no Fantástico. Agora, no dia que vai uma marcha de não sei quantas mil pessoas, você engrossar essa marcha, é diferente. Sustentabilidade, acho que pode ser pego por vários ângulos, mas se pegar no macro, quais os dois, que eu veria, não sou especialista no assunto, mas os mais gritantes para mim são a especulação fundiária com a terra, que de fato está levando, com o código aprovado hoje, ontem, levando à destruição do que sobrou do remanescente de Matas, que vai desertificar uma parte do Brasil, e todo mundo sabe disso, quem diz que não, está fingindo. E a economia, essa alavancagem da economia, baseada muito, preponderantemente, na indústria automobilística, que faz com que as pessoas, quando todas puderem descer o carro, ninguém mais anda. Então, evidentemente, são irracionais essas duas políticas, tem cinismo no meio, os interesses de quem está lucrando com isso, encobrem a questão ética que está envolvida, e as pequenas ações individuais, que demonstram mais talvez até um estilo de vida, como você gosta de viver? Tem, tem muita gente em São Paulo andando de bicicleta, andando a pé, plantando árvores nas praças, mas isso é quase que um sinal de boa vontade com o mundo, mas quando secar, vai secar. Quando poluir de vez, que nem na China, que tem que sair de máscara, essas pequenas ações não vão fazer muita diferença. A CIDADE NO BRASIL